Música Um salve salve galera do Youtube, aqui é o Eregami, canal Eregami Sejam muito bem vindos ao canal, trazendo mais um vídeo pra vocês Vai ser um vídeo de dica desta vez Isso aí, é um vídeo de dica pra quem quer evoluir na vida, né? Quem quer adquirir mais conhecimento, quem quer estudar É o curso de CS50 O curso de CS50 é o curso de Ciências da Computação, né? No caso é um curso bem famoso em Harvard, né? Um dos mais populares E tá ganhando sua versão em português pela Fundação Estudar, né? Então ela lançou a versão em português, né? Com... traduzido pelo bolsista da Fundação Estudar, Gabriel Guimarães, né? E no qual ele cursou, fez o curso, né? Em Harvard, né? No ano de 2011, né? Quando tinha 17 anos Então, esse curso é gratuito, né? Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo Vale a pena você dar uma olhada lá Você que quer estudar Que você quer aprender programação Quer aprender a mexer em Java Em HTML5, né? Quer ser programador Quem vai ter desde o básico até o mais avançado Gratuito, né? O curso é dividido por semanas, né? Vocês podem ver aqui, ó Semana 0 Começa na semana 0 Né? E... Na semana 0 a gente encontra A introdução A apresentação do instrutor Como participar do curso A aula 0, aula 1 E o 7 de problemas O 7 de problemas Nada mais, nada menos Apenas que são As tarefas que vocês devem fazer, tá bom? Então, você pode continuar Da onde parou Clicando aqui Vocês vão ver que é a primeira aula Podem ver que eu já fiz Executei, né? Já duas aulas, ó Aqui, ó Duas aulas completas, né? Tô na terceira aula Terceira aula iniciada É que eu tenho pouco tempo Só quando eu chego do trabalho Que tem condição de estudar Pode ver a hora que eu estou 5 e 26 da manhã, né? Então, pra quem quer aprender Não tem hora Não tem dia, né? Não tem nada Você que quer aprender Você que quer evoluir na vida Quer alguma coisa Tá aí Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês, né? Fazerem a matrícula Fazer a matrícula grátis Estudar também grátis Até agora Não pediram pra comprar nada Não custa nada Você Dar uma verificada Nesse curso Espero que tenha ajudado Talvez ajude bastante pessoas Então Dá o seu like Deixa o seu comentário Se você se inscreveu no curso Se você achar outro curso Também Compartilha aí Pra galera aí Que tá querendo O aprendizado Tá querendo melhorar Na vida Tá querendo alguma coisa Com o futuro Deixa aí na descrição Do vídeo Também Dá o seu like Seu joinha Compartilha E fui Tchau Tchau